Irmãos e irmãs, olhando para Jesus, esse é o grande segredo, não tire os seus olhos Do Senhor Jesus agora, presente no nosso meio, na sua casa, nesse lugar onde você está Até nesse hospital, nesse quarto, olha para Jesus Esse é o momento mais forte, é o momento onde Deus quer celebrar a cura, a libertação Ele quer realizar o extraordinário, aquilo que os homens não podem fazer Essa é a vontade de Jesus Jesus Nazareno, tem piedade de mim Jesus, tem piedade de mim Vai rezando junto com o sacerdote Já vai colocando e admitindo também As suas fraquezas Os teus pecados Aquele que Enxerga em si o pecado Já começa a se aproximar da grandeza de Deus Senhor, tem piedade de mim Pelos pecados da minha vida Eu não sou digno, Senhor, da tua presença Diante de mim Mas eu lhe peço a tua misericórdia Jesus Nazareno Por isso eu estou aqui, Senhor Porque eu creio e professo o teu senhorio na minha vida Neste lugar Meu irmão, minha irmã Você que está esperando O resultado dessa biópsia O resultado desses exames Ainda não chamaram você para ver os resultados Neste momento Eu convido você a fazer essa experiência De receber agora de Jesus O resultado Para a sua alma O resultado no seu corpo No seu emocional O Senhor, Ele está celebrando A palavra vitória Sobre a tua vida Vitória A vitória de Deus É celebrada agora Sobre você Sobre o teu corpo Sobre o teu irmão Sobre esta pessoa Que você está colocando Agora Diante do trono dele Junto com o sacerdote Olha a mulher para Jesus Meu irmão Olhe atentamente Olha atentamente agora para Jesus Deixa o Espírito Santo Conduzir a sua vida Entrega você que está com essas dores nas pernas Você que tem essa tontura Proveniente Proveniente Dessa doença que te pegou algum tempo atrás Faça agora Faça agora a celebração da vitória de Cristo Jesus na tua vida Pela autoridade Pela autoridade do meu batismo Eu proclamo Jesus Nazareno Sobre o meu corpo Vai rezando assim junto com o Padre O Espírito do Senhor Jesus Está sobre mim E eu declaro Que nesta hora Está cancelada Toda obra do inferno Que entrou Na minha casa Está cancelada Toda obra Da escravidão Do medo Do desânimo Eu cancelo No nome do Pai Do Filho E do Espírito Santo Toda obra Da divisão Nesta casa Está cancelada No nome do Pai Do Filho E do Espírito Santo Toda obra Da inveja Dos ciúmes Está Destruída Destruída No nome do Pai Do Filho E do Espírito Santo Falsas Enfermidades Caiam agora No nome do Pai Do Filho E do Espírito Santo A vontade Senhor A Tua vontade Acontece agora Na minha vida No meu organismo físico Nestes que eu trago agora Sobre o Teu nome Jesus E pelo poder Do Teu Sangue Eles são Curados Libertos Irmãos e irmãs Olhando para Jesus Nazareno Receba agora O querer De Deus Na sua vida E na vida Dos Teus Pela intercessão Da Imaculada Senhora Maria A benção Deste Deus Todo Poderoso Pai Filho E Espírito Santo Amém Glórias a Ti Jesus Nazareno Glórias a Ti Senhor Louvado Seja o Teu nome Filho de Deus Para sempre Seja louvado Eu creio E tomo posse Jesus Aconteça agora A Tua vontade Por esse sangue Senhor Eu clamo agora No Teu nome Vem Espírito Santo Realiza agora Senhor Aqui estão Os Teus filhos Os Teus filhos Sim Realiza Senhor Deus Todo Poderoso A Tua Libertação O motivo Pelo qual O Senhor Desceu No meio De nós Liberta Senhor Cura Sim Senhor Deus Todo Poderoso No poder Do Teu nome No Teu sangue Precioso Eu ordeno Eu ordeno Que saia Agora Toda Toda